Quatro indígenas foram alvejados a tiros durante um protesto em área de conflito no município de Tomé-Açu, região nordeste do Pará. Segundo as informações iniciais, os indígenas estavam se manifestando quando foram atingidos pelos disparos, mas ainda não se sabe ao certo a autoria dos tiros que atingiram os manifestantes. As vítimas foram socorridas e encaminhadas para atendimento hospitalar, e uma delas encontra-se em estado grave após ser atingida na garganta por um dos tiros. Segundo a empresa BBF, ela alega que teve uma fazenda invadida na região de Tomé-Açu, denominada Fazenda Rio Negro, e que tal área não se trata de terra indígena demarcada, e sim de propriedade privada da empresa, que acionou a polícia para ajudar na retirada dos supostos invasores. O Ministério Público pediu o envio de policiais federais e a abertura de uma investigação. Segundo os promotores, a Associação Indígena Tembé, etnia que vive na região, já denunciou várias arbitrariedades na exploração do óleo. Os indígenas disseram que os tiros foram disparados por policiais militares e seguranças da companhia. A Secretaria de Segurança Pública do Pará informou que o policiamento foi reforçado e que o inquérito vai apurar o conflito.